Olá pessoas! Voltei falando nos vídeos. Desta vez eu vou abordar um vídeo longo, onde eu vou falar sobre os instrumentos que eu uso para gravar. Ou seja, eu vou falar sobre as flautas, o aquarnate, os saxofones e o contrabaixo. Começando pela flauta sopranino, que é uma flauta afinada em Fá. Ela geralmente nos quartetos eu utilizo ela para fazer um reporso, a flauta soprano, ou seja, ela vai soar uma oitava acima da flauta soprano. Tem a opção de se tocar na mesma altura de nota da flauta soprano, mas você tem que cuidar que a nota mais grave da partitura, do hino ou da música, seja um Fá, porque ela é uma flauta afinada em Fá e, portanto, o seu Dó, a posição de Dó dela, Dó grave, é um Fá. Ou seja, tem que cuidar disso. Por exemplo, um pouquinho da tessitura dela, começando do Dó grave... De Dó a Sol, mas sonoramente é de Fá a Dó. Olha as cachorras... Essa daqui é uma flauta de digitação barroca. Eu tinha a de digitação germânica. E te digo assim... A afinação entre elas, entre as barrocas, é muito melhor, muito mais precisa do que é das germânicas, tá? A flauta soprano. A diferença de tamanho entre elas, tá? A flauta soprano é afinada em Dó, e nos conjuntos de flauta que geralmente eu faço, ela faz a função de soprano. Por ser uma flauta afinada em Dó, o seu Dó grave soa Dó, obviamente. Há a possibilidade dela fazer a voz do contralto, mas tem que cuidar que a nota mais grave do contralto seja um Dó, tá? De Dó a Sol também... Por ser em Dó, de Dó a Sol soa de Dó a Sol, tá? Falta contralto. A diferença de tamanho, pra vocês terem uma ideia, em relação à flauta soprano, essa é a flauta contralto. Em relação à flauta soprano, tá? Assim como a soprano, a flauta contralto é afinada em Fá, portanto também é transpositora, ou seja, o seu Dó também soa em Fá. E o seu Dó, no caso a nota Dó, né, é a posição de Sol. Nos quartetos de hinos, ou de partitura, de música que eu utilizo as flautas, ela é responsável pela voz do contralto. É possível se fazer o soprano também igual, na mesma altura de notas da flauta soprano, mas tem que utilizar a partir dessa nota aqui. Ou seja, muitas notas oitavadas. Aqui é a posição de Sol, tá? Essa é a posição de Sol. É possível também fazer o tenor, só que tem que cuidar que a nota mais grave do tenor seja um Fá. É exatamente como o soprano grave na sopranino, o tenor nessa daqui, a nota mais grave tem que ser um Fá. É obrigatório ser um Fá. Senão tu vai ter que fazer o chamado Pedal. Ou seja, se tiver um Mi, como ela não tem recurso de Mi, tu vai ter que fazer o Mi aqui, tá? Em vez de ter um chaveamento para dar uma nota Mi, coisa que ela não tem. De Dó a Sol. Soa de Fá a Dó. Flauta tenor, afinada em Dó, em relação a Contral do tamanho, tá? Ela é bem maior. Em relação a Soprano, é literalmente o dobro basicamente, vamos dizer assim, tá? Em relação a Sopranino, é a cabeça da flauta o tamanho da flauta Sopranino inteira, tá? Depois eu explico esse negócio de cabeça, para vocês terem uma ideia. Melhor agora. Isso daqui é o que eles chamam de pé da flauta, tá? E no caso da tenor, ele vem com esse chaveamento aqui, esse sistema de chavezinha, para a gente poder dar a nota Dó e Dó sustenido dela. Essa parte é chamada de cabeça, tá? E, obviamente, a parte do meio é o corpo da flauta, tá? Ela, assim como a Soprano, é afinada em Dó, portanto, o Dó grave dela soa Dó. De Dó a Sol. De Dó a Sol. Soa de Dó a Sol. Detalhe. Ela, nos conjuntos, ela faz a voz do tenor, tá? É possível se fazer o contra-alto, mas tu vai otavar bastante as notas. E é possível se fazer a voz do baixo natural. Que, obviamente, né, por serem flautas, toda soa um oitava acima da sua voz correspondente, tá? Mas no caso do baixo natural, tem que cuidar que a nota mais grave vai ser um Dó. E cuidar muita coisa, porque tu vai ter que fazer bastante pedal baixo daí nela, tá? Ela também faz a voz do soprano natural, soprano escrito, soprano que, por exemplo, um sax soprano, um oboé, uma clarinete, um violino faz, tá? Sem ser oitavado. É o soprano natural, realmente. Ela toca daí. Tanto é que quando ela faz o soprano natural, eu uso a clarinete no control do tenor, tá? Mas, quando é somente conjunto de faltas, a clarinete faz a função de baixo natural, ou melhor, de flauta baixo. Eu não tenho uma flauta baixo porque o valor é de um sax, pra vocês terem uma ideia. O valor que eu gastaria num sax novo, eu gasto numa flauta baixa. Mas, pra isso, a gente tem a clarinete. Essa clarinete aqui, ela é do meu falecido avô. Era? Ou é? Do meu falecido avô? É uma clarinete em Dó, chamada... Clarinete em Dó? De 13 chaves. Eu já contei, na verdade ela tem 12, mas ela é considerada uma clarinete de 13 chaves, tá? O legal de tudo é que, embora seja uma clarinete em Dó, a posição de Dó nela é os três primeiros dedos. Exatamente como a posição de Sol nas faltas em Fá. Porém, na segunda oitava dela, a posição de Dó é a posição de Dó das faltas em Dó. A nota mais grave dela é um Mi, que é essa chavinha aqui. Não sei se dá pra ver. Essa chave aqui, tá? Portanto, a nota mais grave dela... Mas, nos quartetes, geralmente eu considero a nota Fá. Tá? Que é essa daqui. Então, de Fá a Dó, por exemplo... Tá? Eu dei essa pausinha linda na troca do Lá para o Si, porque ela é bem complicada de se fazer. Ainda mais, como eu não sou clarinetista, tô aprendendo ainda, né? É um instrumento que, tipo, o som dela é extremamente doce, vamos dizer assim, combina com as faltas doce. Não é um som agressivo. Então, ela combina bastante quando se faz a função do baixo natural junto com as faltas. Ela, inclusive, se confunde muito bem com as faltas. Como eu disse, quando ela entra em conjunto com as faltas, ela faz o baixo natural. Quando ela entra em conjunto com o sax, por exemplo, ou com a flauta tenor, ela faz com o trauto e tenor. O escrito, né? Tá? A voz original, vamos dizer assim, sem oitavar. Hum... Eu não faço soprano nela porque eu não tenho competência. Eu admito. Como eu tô aprendendo, eu ainda não domino ela completamente. Tá, 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 tá. E... Sax soprano. Tá? E não, não é sopranino. É um sax soprano. Primeira curiosidade. O sax sopranino, ele é afinado em Mi bemol. Assim como sax alto e sax baretano. O sax soprano, por mais que tenha esse formato curvo, ele se chama formato de cachimbo. Ou curvo, propriamente dito, né? Porque tem uma curva, né? Ele é afinado em Si bemol. Portanto, o seu Dó soa Si bemol. Tá? Pra ele, eu não vou usar... Eu chamo de coleira, mas tem um nome correto. A gente é cachorro. Pra usar a correira. Que é essa correia. Aqui. Tá? Geralmente eu utilizo ela mais pro alto, pro tenumor e pro barítono. Porque pra ele, ele é um instrumento não muito pesado. É um pouco mais pesado só que a clarinete. Mas é fácil de tocar sem o apoiozinho. Tá? A nota mais grave dele é um Dó. É um Si bemol, na verdade. Desculpa. É um Si bemol. Tá? Que soa, na verdade, Lá bemol. Detalhe. Agora, isso é uma curiosidade minha, tá? Eu trato esse instrumento como um instrumento transposto. Assim como as flautas em Fá, eu não toco a escala do instrumento. Por exemplo, a nota Dó do instrumento é essa daqui. Mas a nota Dó que eu dou é essa daqui, que é o Ré do instrumento. Por quê? Porque, sonoramente falando, esta é a nota Dó. Tá? Então, de Dó a Sol, assim como eu fiz com as flautas. Tá? Dó do instrumento eu vou dar aqui, tá? Agora a diferença. O Dó que eu dou até a nota Sol que eu dou aqui. Tá? Nos hinos ou nos conjuntos onde eu utilizo ele, ele faz a função de soprano, tá? Quando é o grupo de sax, ele faz o soprano. Mas ele tem alcance para o contrato, só que tu tem que cuidar a nota mais grave. Vou falar o termo de partitura em Dó, tá? Para instrumentos em Dó. A nota mais grave do contrato tem que ser um Lá bemol, tá? Porque é a nota mais grave que ele pega. Por mais que a nota mais grave dele seja um Si bemol, ele é um instrumento em Si bemol. Tanto desce um tom. Então a nota mais grave que ele alcança, transpondo o instrumento, tá? Deixar bem claro isso. É a nota Lá bemol. Sax alto em Mi bemol. Pegar ele aqui. Pra isso eu tenho que botar a coisinha. Ele é maior que o sax soprano. Tá? Detalhe. O sax soprano ele tem dois modelos, tá? O formato reto, que é o mais comum de se encontrar. E um doqueiro passando na boca. E o sax curvo, que é esse aqui. Tá? Ó. O sax reto, ele tem basicamente o mesmo tamanho de comprimento que o sax alto. Mas tem a mesma sonoridade que esse outro aqui, tá? O sax alto é um instrumento em Mi bemol. Portanto, também é um instrumento transpositor. E, portanto, eu também trato ele como um instrumento transposto. A nota mais grave dele também é um Si bemol. Mas este Si bemol soa Ré bemol. Tá? O Dó dele é um Mi bemol. Vamos lá. De Dó a Sol. O Dó do instrumento. E depois o Dó que eu dou. Eu explico pra vocês qualquer. O Dó que eu considero nele é este daqui. Apenas estes dois dedos aqui. Nesses dois primeiros botões. Tá? Que é a nota lá do instrumento. Então, em vez de ser essa nota. O Dó que eu considero é este aqui. Tá? Veja. Nos conjuntos em que eu utilizo ele, ele é responsável pela voz do contra alto. Só que detalhe. Por ser um instrumento extremamente versátil, lembrei da palavra. Ele faz a função do soprano. Tanto o natural quanto o na oitava grave. Mas tem que cuidar também a nota mais grave. Tá? Então... Mas é possível se fazer assim. Mas ele faz o soprano natural. O contra alto natural e o tenor escrito. Ou seja, sem oitavar. Se tu quiser oitavar, tu pode oitavar. Quando eu usava ele junto com as flautas, ele fazia a função que a clarinete faz hoje. Que é a função do baixo natural. E o sax soprano fazia a função de tenor. Quando eu não tinha a falta tenor. Claro, oitavando, né? Mas... Atualmente, eu não utilizo mais esses conjuntos. Então, atualmente, o sax alto faz contra alto. Tenor natural. Tenor escrito. Tá? E soprano natural. O sax soprano faz soprano contra alto apenas. Sax tenor. Ele é afinado em si bemol. Assim como o sax soprano. E nos conjuntos de hinos ou de músicas que eu... Se o motor quer passar. Que eu utilizo. Ele faz a terceira voz, que é a voz do tenor. Tá? Ele é mais versátil ainda que o sax alto. Porque tu consegue fazer o soprano no grave do instrumento. O soprano natural. O contra alto. O tenor ainda se arriscar no baixo natural. Se tu tiver a embocadura. Ele tá com vazamento pra variar. Então... A nota mais grave dele é um si bemol. Também... Ó. Olha a vedação. Tá bem boa. Top. Olha a diferença. Então... A nota mais grave dele é um si bemol. Mas o dó dele soa a si bemol. Portanto, ele é um instrumento transpositor. Então, o seu si bemol é um lá bemol, na verdade. Mas o dó que eu considero não é esse tipo. Assim, esse aqui. Que é o ré do instrumento. Então... Vou fazer a escala descendente. De cima pra baixo, tá? E a partir do dó. Esse é o dó grave dele. De dó a sol. Dó instrumento. E de dó a sol agora. O que eu utilizo considero dó a sol. Tá? Lembrando que todos eles vão mais agudos. Inclusive as altas, elas vão mais agudas a clarinete. Então, nem se fala. Ele, a nota mais aguda que eu consigo tirar, é a nota... Transpondo o instrumento. A nota Fá natural. Ou seja, atualmente... Ele faz realmente as quatro vozes, tá? Atualmente. Só tenho que ter competência pra tocar o baixo natural nele. E por último, o que não é meu. Tá? Do saxofones. O barítono. Eita! Esse aqui é grande. Pesadinho, tá? Assim como o sax alto, ele é afinado em Mi bemol. Portanto, o seu dó... Tá? Soa um Mi bemol. Ele ainda tem a opção de Lá grave. Por isso que aqui na campanha, em vez de ter duas chavinhas, ele tem três. Porque a gente tem aqui o Si natural, o Si bemol e o Lá. Nos conjuntos de sax, ele é responsável pela voz do baixo natural. Tá? O dó dele, como eu falei, soa Mi bemol. Portanto, o dó... Eu vou dar o dó médio, tá? Pra vocês terem uma ideia. Isso é o Mi bemol. De dó a sol no instrumento. Mas o dó que eu considero não é esse aqui do minguinho. Assim como no sax alto, o dó que eu considero é o que a gente usa esses dois dedos. Que é a posição de Lá do instrumento. Tá? Portanto... Eu não vou me arriscar no Lá grave porque eu não tenho pulmão. Se bem que... Três oitavas da nota Dó. É possível também fazer o tenor nele, que é a sua voz secundária. E se tu tiver uma boquilha mais pesada, vamos dizer assim, mais aberta, uma boquilha mais pesada, tu faz inclusive o contralto nele. Tá? O soprano nele vai soar, obrigatoriamente, uma oitava mais grave. Vou botar aqui de novo. E ficar em pé, né? Porque vem aí o último. Que é o contrabaixo. Opa! Fica em pé agora porque vem aí o último, que é o contrabaixo acústico. Ele leva mesmo a afinação de um baixo elétrico, tá? Por exemplo. Ou de um... As quatro últimas cordas do violão. Que é Sol. Ré. Lá. E Mi. Tu pode tocar, como eu fiz agora, o psicato. Por exemplo. Tá? Ou... Com arco. O arco, geralmente, ele é feito de madeira, tá? E essa parte branca aqui, falei que nem... Essa parte branca aqui, ela é feita de clina de cavalo, tá? Então, tu pode usar o psicato. Ou o arco. Ou o arco. Tá? Geralmente, qual que é a função do contrabaixo acústico? É fazer justamente a voz que ele vai estar dizendo. O contrabaixo. O que que é o contrabaixo? O que que é o contrabaixo? O baixo profundo. Ou seja, um oitavo abaixo do baixo natural. Então, é isso. Ficar sem mi corpum. Esses são os instrumentos que eu utilizo e as vozes que cada um deles faz. É isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.